Coro de cor, sombra de som, de cor de mauveguer Coro de cor, sombra de som, de cor de mauveguer De mauveguer, de bem, de bem me diz E me dizendo assim serei feliz Serei feliz se for de flor em flor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, de pé de capim Pico de penapil, de bem te vi Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o sapo, o salto de uma rã Coro de cor, sombra de som, de cor de mauveguer De mauveguer, de bem, de bem me diz E me dizendo assim serei feliz Serei feliz se for de flor em flor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, de pé de capim Fico de penapil, de bem te vi Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o sapo, o salto de uma rã Basta a maior importância Juntar tanta gente boa Tantas vertentes Ideias Ideias O que eu acho mais legal do radar São as ideias Coro de cor, sombra de som, de cor de mauveguer De mauveguer, de mauveguer, de bem, de bem me diz E me dizendo assim serei feliz Serei feliz se for de flor em flor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, de pé de capim Fico de penapil, de bem te vi Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o sapo, o salto de uma rã Coro de cor, sombra de som, de cor de mauveguer De mauveguer, de bem, de bem e diz E fazendo assim serei feliz Serei feliz se for de flor e flor De samba e samba e se o som de vai e vem De vez em vez em vez, de pé de caminho Fico de pena perto de bem de mim Amanhecendo sim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o sapo, o saldo de uma rã É xinga, é reza 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 Epa, reza É xinga, é reza É xinga, é reza